Fala galera e aí como é que vocês estão? Olha só, a gente tá passando aqui pra ensinar vocês a tocarem uma das nossas músicas. Essa aqui a gente gravou com a Simone de Simaria, é um grande início. Isso aí, vamos aprender hoje a tocar a música, né? Ela é bem facinha também. Música no Certo de Paz, né? Um, dois, três... Lá menor Como é que foi um papo? Viver morando em outro me mereço E aí? Como é que foi um papo? Olha só o cenário do nosso quarto, não senti nenhum cheiro As coisas, sé que não tão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não tão no mesmo lugar Mas sempre te informar Só aqui que muda a ordem, a gente vai entrar no pré Ao invés de voltar pra sequência inicial do Lá menor, a gente só volta, só volta pro Fá Criado um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Ah, pausinha aí No refrão muda a sequência, são as mesmas notas, porém em ordens diferentes Ela começa no Fá Depois Dó Não, depois Sol Sol Primeiro Fá, depois Sol Fica mais fácil fazer também o Sol sem pestana Tem o Sol com pestana Tem o Sol sem pestana E aí, acrescenta outra nota nessa nossa sequência que é o Mi menor E depois pro fim Lá menor E repete tudo isso no refrão Isso é o refrão Vamos lá então Me tirar de casa é fácil, né? Mas dá por esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? Mas ficar sozinha e como é que é? Que tá o futuro no lugar de sempre As coisas, as contos, as roupas e a gente Como é que foi? Me vem morar de outro endereço Começa em Lá menor Lá menor Fá Dó Sol E Sol Essa sequência tem várias músicas, né? É uma progressão muito utilizada Se pegaram de sertanejo Quase que noventa por cento Então assim Agora a questão do ritmo Elas são dois ritmos Se divide na estrofe Você vai tocar no pop, né? Que é esse ritmo aqui, ó Fazer mais devagar pra vocês pegarem Entendeu? Aí vai fazer esse ritmo na estrofe E o ritmo do refrão se chama vaneira, né? Que é assim, ó Esse já é um pouco mais complicado Mas aí qualquer coisa tem outros vídeos De outros músicos também ensinando a tocar vaneira Caso você queira aperfeiçoar a sua vaneira Ela é assim, eu vou fazer devagar pra vocês verem Devagar fica estranho, mas quando coloca na velocidade normal fica assim, ó Um, dois, três, quatro É isso aí E aí juntando então O pop com a vaneira São as duas estrofas As estrofas Com a vaneira do refrão É isso aí Já sai tocando aí então Então de volta A gente espera ter colaborado aí com vocês E espera todo mundo tocar na nossa música aí, viu? Música Música